Agora 11h46, bom dia pra você. Perdemos nossa amiga. Digo nossa, porque a Suzana Naspolini já era íntima de todos nós, né? Dos colegas e de você que está em casa, certamente. Ela nos deixou ontem, depois de uma luta intensa contra o câncer, aos 49 anos. E merece muitas homenagens, porque deixou a sua marca eterna nesse telejornal, o RJ1. É parte fundamental, parte inesquecível da nossa equipe. A Suzana criou uma linguagem de jornalismo diferente, era criativa, pensava fora do quadrado, arriscava. Foi assim que ela construiu uma rede enorme de fãs nas ruas, em lugares onde as pessoas não costumam ter voz. E ajudou a resolver problemas de forma leve, mas sempre firme nas cobranças. Começo conversando com o Diego Aydar ao vivo. Bom dia pra você, Diego. Mariana, é difícil aceitar, entender que a nossa querida Sussu, como a gente chamava na redação, fora da redação, partiu, nos deixou aqui fisicamente, mas pode ter certeza que ela deixou aí amigos, fãs. E deixou um pouquinho dela também, em vários pontos da cidade, em várias regiões do estado por onde ela passou. Com esse calendário aqui, que onde Suzana chegava com esse calendário, tinha de fato alguém sendo ouvido, tinha de fato uma autoridade se mexendo pra resolver um problema, pra devolver um direito básico dos moradores. Esse é o principal legado que a Suzana nos deixa. E um desses legados, tem aqui onde a gente está, tem um pedacinho de Suzana também. Essa ponte aqui no canal das Taxas, no Recreio. Muitos moradores que participaram das reportagens da Suzana aqui.